Pessoal, como o vídeo hoje é de churros, vou mostrar pra vocês como fica pra mistura aqui ó Ó, fica parecendo uma pluma de neve, de neve não, de... ó, que macio que fica É, de neve, eu nunca vi a neve, deve ser macia também, né? Olha que coisa mais linda Aí eu vou mostrar passo a passo pra vocês o resultado aí, tá? A gente vai modelar e depois mostrar como que fica o churros Pessoal, quer aprender? Entra aí no curso, cursodesalgados.com É o meu curso, tá pessoal? Aí o suporte é direto comigo no WhatsApp Ninguém fica sem suporte, tá bom? Graças a Deus todo mundo que tá comprando o curso aí tá se dando muito bem Né? Inclusive quem não tem modeladora, pessoal, e compra meu curso Eu mostro certinho a modeladora que vai satisfazer, né? Sua produção, pra você não perder dinheiro até no investimento da máquina, tá? Meus últimos alunos aí podem confirmar, né? Vocês vão ver que todos eles... Quem não comprou máquina através de mim, comprou máquinas corretas, tá? Que não perderam dinheiro, nem insumos Porque o meu curso é completo Você não vai perder nada, tá bom? Então você vai modelar, vai vender seus salgados Vai ter garantia que o cliente vai ficar satisfeito É bem bacana Hoje é o churros, tá bom? Fica aí que eu vou mostrar pra vocês, passo a passo Só, aqui ó, vai a água Olha o cheirinho do... Do... Da baunilha Bem bacana, tá? Quando tiver em ponto de fervura Nós vamos vir com a... Com a pré-mistura e jogar aqui dentro Aí vocês vão ver que rápido que é pra produzir Tá? É quase igual a massa do... Salgados A gente deixa rodar com o fogo ligado Né? Mais ou menos até ele homogenar Homogenou A gente desliga o fogo E já tá pronta a massa Vocês vão ver Aí deixa eu sovar só um pouquinho Uns três minutinhos Em média de cinco minutos Fica pronta também a massa A minha pré-mistura de churros Fica vendo aí, acompanha aí Pessoal, ó Falei pra vocês Ponto de fervura Tá? Aí a Vânia vai jogar aqui o... Toda a pré-mistura Conteúdo... Conteúdo todo, ó Vazia Tá? A gente vamos vir aqui Embaixar a maceira Aí tem a travinha na lateral de segurança Ligado Aí pessoal Vou mostrar passo a passo Pra vocês verem A minha pré-mistura agindo aqui, ó Vai homogenar Lembrando que essa é a pré-mistura dos churros Tá pessoal? Aí tem a de salgados também No curso completinho Ó Olha que bacana Já homogenou A do churros é mais rápido Pessoal Tá vendo? Ela homogena em menos de um minuto Aí A gente vamos desligar aqui Certo? Desliguei Agora é só esperar sovar Certinho, ó Já desliguei o fogo Agora é só esperar sovar Que tá prontinha a massa de churros Pra fazer o churros Agora eu mostro pra vocês Esticada lá na mesa Pra esfriar Pessoal, ó Olha que bacana A massa aqui, ó Tô abrindo ela Ó Olha que leveza Que ficou a massa Tá vendo? E o churros fica assim, pessoal Fica realmente Desmanchando na boca Show de bola Vou abrir aqui E mostro pra vocês Pessoal Massa devidamente esticada, ó Que belezinha, ó Tudo homogênea, né? Sem nenhum grumo de farinha Nem nada Bem bacana Legal porque eu mostro Ela já geladinha Tá? Pra gente começar Da início a modelação Aí, pessoal Ó Já tá na bandeja Show de bola Geladinha Pronta pra passar Pessoal, ó Como é passa-passa, né? Ó Doce de leite Que eu uso Pastoso Chamego bom Ó Tá? Não Não ganho nada deles Né? Pra fazer propaganda Mas o que é bom É que mostrar Não tem jeito Aqui vai o recheio E aqui vai a massa Vou colocar aqui pra vocês verem Pessoal, ó Desabastecer aqui Eu normalmente Eu coloco bem lá na frente Tá vendo, ó Pra ficar mais fácil Depois na hora da limpeza Aí eu vou iniciar Passar o recheio Vai empurrando E vou completando já lá na frente Tá bom? Até pra não ter alteração Na gramatura dos churros Nós vamos mantendo Um tanto bem legal Ele vai fazer um giro Bem bacana Tá? Aí aqui agora Daqui a pouco Eu vou colocar a massa Pra vocês verem Pessoal, dica de ouro Ó O bico Lixei certinho Tem vídeo aí no canal Que ensina, tá? No meu canal aqui Que eu mostro Passa-passa Como você vai fazer Pra tirar a zebarba Beleza? Vou colocar aqui Pra iniciar A passagem das massas Agora nós vamos iniciar A passagem da massa Ó Massa ligada Rodando Vou mostrar pra vocês aqui Como que é Ó Passando os churros Começou a virar Ó Olha lá Que bacana Ó Sozinha, né? Ela vai dar o giro Beleza? Ó Quando chegar a massa aqui Aí a gente interrompe A passagem da massa Pra começar a passar O recheio Ok? Ok Pessoal, os meus vídeos No curso É assim, ó Alta definição Bem explicadinho, tá? Passo a passo Pra ninguém ter dúvida Beleza? Lembrando que se surgir dúvida Tem um whatsapp meu Ó Chegou a massa dos churros Chegou a massa dos churros Ó Certinha Vou parar Vou pegar aqui Pra vocês verem, ó Olha aí Que belezinha, ó Tá? A parede Fechou Porque tá sem recheio Tá, pessoal? Aí ele fecha mesmo Vou colocar aqui de volta E a gente vai passar o recheio Agora Eu vou desobstruir aqui Com o dedo, ó Tá? Aí a gente Vamos ligar o recheio Liguei o recheio Vou até diminuir Porque tá no sem aqui Aí desce muito rápido Já tá indo Chegar ali também Eu vou interromper Chegar ali eu interrompo Aí eu sei que vai sair Todos os churros Com massa E recheio Ok? A gente vai abrir um Pra vocês verem como que fica Vamos aguardar que o doce Vai chegar ali Ó Olha lá Chegou o doce Olha lá, pessoal O doce tá lá Também não Eu já parei Pra não desperdiçar doce Tá? Aí agora eu tenho que completar aqui E mandar ver na produção Pera aí que nós já volto Pessoal Olha aí a maravilha Que Deus ensina a gente Ó Olha que bacana Ó Super fechadinho Ó Sem rebarba Tá vendo? Aí ó Que bacaninha Ó Rodando a massa Rodando o recheio A massa Cheio Tá vendo? A gente vai controlando aqui Ó Show de bola, né? Olha que bonitinho Isso Aí agora a gente Vamos colocar aqui na caixa Pessoal Tá vendo? A caixa a gente sempre forra, né? Pra evitar de trincar um pouco A parede, pessoal Eu costumo deixar um pouquinho mais grossa Tá vendo? Olha aí que bonitinho Colocar aqui Eu já vou colocar na caixa Olha como fica organizadinho Tá vendo? Show de bola, né? Aí pode pôr umas três camadinhas Uma em cima da outra Interfolhando, né? Com o plástico Fica bem bacana Tá bom? Essa aí foi a dica dos churros Se inscreva aí no curso Vocês vão aprender a fazer Essa belezura aí Caminha pra mistura